A CIDADE NO BRASIL 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 Me envolve e me leva pra longe daqui Me perdo nos teus olhos e mergulho sem pensar Se voltarei Fiquei muito feliz, ficamos muito felizes e estamos à disposição para sofrer mais, ou ficar felizes, ou raivosos, enfim. Quando quiser, só chamar. Quando quiser. Se voltarei Quer dizer que a arte inita a vida mesmo. Às vezes a arte conserta a vida, né? O último filme Então, vamos lá Vamos lá